Olá pessoal, eu sou Fábio, gerente de projetos e hoje eu estou aqui no canal para compartilhar um pouco da minha história profissional, que envolve uma transição de carreira entre uma história profissional na área de ciências, para a área de gerenciamento de projetos e a expatriação para os Estados Unidos. Eu comecei a minha carreira profissional como cientista e isso foi desde cedo, quando o meu interesse por ciência foi despertado por programas e outros tipos de contato que eu tive ao longo da minha vida. E ali na fase do vestibular, eu decidi optar pela carreira de química ambiental, que me permitiria tanto aprofundar os meus conhecimentos em ciência e também na área de meio ambiente, que era algo que me interessava. Existe um grande incentivo para os estudantes, eles iniciarem a carreira acadêmica deles através de projetos de pesquisa científica. É uma oportunidade que os estudantes de graduação de várias áreas tendem a ter o primeiro contato com projetos de desenvolvimento científico de diversas áreas do conhecimento. E durante a minha graduação eu fui capaz de participar de dois projetos, sendo um exclusivo da instituição onde eu estudava e outro projeto onde havia uma parceria entre a instituição onde eu estudava e a companhia ambiental do estado de São Paulo. O que é interessante falar a respeito disso na trajetória como cientista é que, sendo um primeiro contato, isso contribuiu muito na minha formação. De um lado, e mais obviamente do ponto de vista científico, eu tive chance de aprofundar conhecimento em química, química analítica e outras áreas. Aprendi também um instrumental ali da pesquisa que até então eu não conhecia. Ali, já naquele momento, na iniciação científica, na graduação, vários elementos de gestão de projetos já estavam sendo aplicados sem que eu não tivesse muita noção disso naquele momento. Então, um projeto de pesquisa em ciência, isso envolve um projeto de iniciação científica, ele precisa de uma justificativa que, quando a gente compara com o conhecimento de gerenciamento de projetos, tem elementos muito comuns com o business case. Num projeto de pesquisa científica, a gente precisa de um cronograma, assim como um projeto regular. E entre vários outros pontos em comum. E ali, mais ou menos no final daquele ano em que eu ia me formar, começou a crescer um sentimento, uma certa angústia sobre o que eu ia fazer da minha vida. Existia a possibilidade de eu seguir na carreira acadêmica, através de uma pós-graduação, com mestrado, um doutorado direto. E também existia a possibilidade de eu trabalhar na área na qual eu tinha experiência. Eu fiquei debatendo ali por bastante tempo, por algumas semanas, e eu decidi seguir pelos dois caminhos. Fazer simultaneamente um doutorado direto e seguir a minha carreira profissional numa empresa de instrumentação analítica. Foram seis anos de muito trabalho em dupla jornada, aos finais de semana, feriados, algumas noites sem claros de preocupação sobre se aquilo ia dar certo ou não. Então, existia sempre uma sensação muito incômoda a respeito da viabilidade de trabalhar e fazer o doutorado. E eu precisei até fazer algumas transições de trabalho, migrar para outras empresas para encontrar condições nas quais eu pudesse conduzir o desenvolvimento do projeto de doutorado. Bom, felizmente tudo deu certo. Depois desse período, a minha tese foi escrita, terminada, aceita e defendida diante de uma banca. Depois disso, eu me dediquei focadamente ao meu trabalho, que naquele momento já era como cientista de aplicação. E as coisas pareciam ir muito bem. Com o meu trabalho e com agora o título de doutor, isso me permitia conduzir projetos de pesquisa em colaboração com universidades, em empresas onde eu trabalhava, no Brasil, nos Estados Unidos, publicando artigos em revistas indexadas, participando de congresso no exterior, dando apresentação oral. Foi muito legal. E, além disso, eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares, nas Américas, na Europa, na Ásia e mesmo na Oceania, em função desse trabalho de cientista. E, nesse trabalho de cientista, basicamente, eu coordenava projetos de pesquisa de colaboração. Então, universidade, também institutos de pesquisa e a empresa onde eu trabalhava. E, logo depois que eu terminei a pós-graduação, a minha abordagem era muito parecida com aquela que eu tinha desenvolvido ao longo da minha carreira acadêmica, que era baseada nas minhas habilidades comportamentais e também no meu instinto. Isso funcionou bem durante um período, mas, à medida que o tempo foi passando, a quantidade de projetos, a complexidade e a cobrança para os resultados foram aumentando. E, essas habilidades comportamentais e esse instinto já não eram suficientes para dar conta daquela situação. Isso foi causando um incômodo para mim cada vez maior e até o ponto que eu pensei que eu teria que procurar uma formação complementar para me munir de ferramentas e conhecimento para melhorar o meu desempenho. E foi, então, que eu procurei a FIA. E a razão pela qual eu procurei a FIA foi pelo respaldo da instituição. A instituição tem uma excelente reputação no mercado. E, além disso, muitos professores da FIA têm um vínculo com a Universidade de São Paulo. E pessoas ao meu redor tinham feito o MBA e outros cursos da instituição que tinham me recomendado. Bom, eu fui até a FIA, procurei o curso e fiz parte da turma 17 do MBA em gestão estratégica de projetos. E, basicamente, o que eu buscava era ser apresentado a essa área de projetos de maneira formal, coisa que eu não tinha vivido até então, e aumentar o meu repertório no que diz respeito a referências técnicas, áreas de conhecimento e, eventualmente, também estabelecer um network ali, tanto com os meus colegas estudantes quanto com os professores. Essa busca, ela foi muito, muito exitosa, foi muito feliz. Eu aprendi muito a respeito de gerenciamento de projetos, que era o core curso e era expectativa. Mas, também, o que foi bastante legal durante o curso foi o fato dos professores que estavam ali dando aula para a gente. Eles tinham uma experiência muito bem-sucedida, tanto na academia quanto em empresas. E eles dividiam essas experiências com a gente para ilustrar as áreas de conhecimento em projetos, para não ficar aquele conhecimento muito árido. Um outro ponto, também, que foi uma surpresa para mim ao longo do curso, foi o aspecto dado a disciplinas, como formação de equipes, disciplinas também relacionadas ao comportamento humano e identificação de perfis de profissionais, sendo introvertido, extrovertido, etc. Eram disciplinas que eu nem tinha o menor conhecimento a respeito e que elas ajudaram a forjar ali um arsenal muito interessante para as coisas que eu viria enfrentar mais adiante. Bom, depois do curso do MBA, as coisas pareciam ótimas. Eu tive a chance, ali para o finalzinho do curso, de fazer o módulo internacional. Isso foi muito bom, porque a gente fez disciplinas relacionadas à gestão de projetos em tópicos avançados na Universidade de La Verne, na Califórnia, nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito enriquecedora. vieram estudantes de outras instituições de ensino do Brasil participar desse módulo internacional. Foi uma grande oportunidade para melhorar a minha fluência no inglês e também de ter essa experiência de estudar no exterior, que particularmente para mim era um desejo muito grande. Aí, logo depois desse módulo internacional, eu trabalhei no meu trabalho de conclusão de curso, eu tive a orientação do professor Roberto Esbraja, que ajudou a mim a desenvolver um projeto bem interessante a respeito de ferramentas e contexto de projetos de pesquisa, de interação entre universidade e empresa. E aquilo era exatamente o que eu fazia. E aí, quando terminou o curso, entreguei meu TCC e ele foi aprovado, eu estava bastante confiante e pensando que agora eu era doutor, tinha o MBA em gestão de projetos e estava ali pronto para arrebentar no meu trabalho, já mirando uma promoção e, quem sabe, um aumento de salário. Era isso que eu almejava. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. No começo do ano seguinte, em janeiro, eu estava trabalhando no laboratório de um cliente, um dos projetos que eu coordenava, e aí eu recebi um e-mail dizendo para eu desmarcar todos os meus compromissos e aparecer sem falta no dia seguinte no escritório da empresa. Aí eu comecei a ficar bem preocupado, porque quando o seu chefe te manda um e-mail como esse, assim, geralmente não é coisa boa. E nas 24 horas que seguiram, eu fiquei ali muito preocupado, pensando o que poderia ter acontecido, se isso tinha alguma relação com algum problema de desempenho, o que para mim não fazia muito sentido, porque a minha avaliação do último ano tinha sido positiva, tinha até ganhado um aumento de salário, como eu estava querendo após o término do MBA. Eu participei de um curso bastante disputado no Japão, bem técnico, e também um outro curso logo em seguida nos Estados Unidos, na matriz da empresa. Então, as coisas pareciam estar indo bem, e uma eventual demissão não fazia sentido. Aí eu fiquei especulando, pensando em várias coisas, se eu teria ferido a conduta de ética da empresa sem perceber, se eu teria feito algum tipo de erro grave com relatório de despesa, ou algo do tipo. Fiquei pensando nessas coisas. E até tentando elaborar uma possível defesa do meu trabalho, da minha posição nessa empresa. Mas não se tratava nada disso. O que foi me dito na época é que era um problema estrutural da empresa. A empresa vinha colecionando anos com problemas de desempenho, principalmente no que diz respeito a vendas, e isso obrigava a empresa a adotar o que eles chamaram de gestão de força de trabalho. Que era um termo que eu não conhecia, e que eu fui apresentar naquele momento. Que, de maneira bem simplista, de acordo com a minha experiência, isso só se trata de um plano de demissão de funcionários. Naquele momento, a empresa tinha que demitir 5% da sua força de trabalho no Brasil, e eu fui selecionado. Eu me senti como se eu tivesse ganhado na loteria, mas ao contrário. Porque ao invés de estar nos 95% que permaneceram na empresa, eu fiquei nos 5% que foram dispensados. Foi muito duro. Foi uma experiência bastante amarga. Durante o aviso prévio, um gerente da área de serviço, que era uma área a qual eu tinha alguma relação, mas eu não trabalhava diretamente, ele chegou a me convidar para o processo seletivo de uma vaga que tinha algo em comum com a minha formação técnica, mas, infelizmente, para o Fábio daquela época, aquela entrevista, aquele processo não vingou, e eu acabei sendo realmente desligado. Logo depois do desligamento, o que aconteceu foi que eu fiquei em choque por um tempo, e a primeira coisa que eu consegui fazer ali, pensando na minha formação e no que eu podia oferecer, era trabalhar como consultor. E eu consegui um trabalho de consultoria que me manteve ali engajado por mais ou menos um mês e meio, e durante esse processo também, procurando emprego, eu fui chamado por um processo de seleção numa outra empresa, numa área totalmente diversa daquela que eu trabalhava, ainda em relação ao laboratório, mas não mais com química analítica, que era a minha formação original. E o que é interessante dizer a respeito dos valores, eu diria assim, pouco tangíveis que a gente vai construindo ao longo da nossa carreira. Um deles é o Network, e para essa nova empresa, o gerente que estava me entrevistando, ele também tinha estudado na FIA. E isso foi muito interessante, porque logo ali na entrevista, quando a gente se conheceu, já estabeleceu uma simpatia, e é claro, isso aliado a outros elementos de desempenho, e de formação e experiência, e da minha bagagem técnica que eu tinha no MBA, isso me ajudou a conseguir me recolocar nessa nova empresa. Os resultados, eles começaram a aparecer já há algumas semanas, na qual eu estabeleci parcerias com fornecedores e alguns clientes, demonstrando esses novos produtos. E no meio disso, o gerente de serviços, lá da empresa que me dispensou, me ligou um dia. Foi bem... Eu estava no carro, no trânsito, ele me ligou, coloquei no meu bosta, e ele disse para mim, poxa, Fábio, eu estou aqui com o seu currículo, você tem informação em gerenciamento de projetos, e a gente está para abrir uma vaga. Para gerente de projetos na área de laboratório. Você teria interesse de participar do processo? Aí eu falei, poxa, lógico, me diz só quando e como que eu vou participar sim. Eu estava muito animado, porque era como se fosse um retorno triunfal, depois daquela saída melancólica, apesar dos meus resultados terem sido positivos, voltar como gerente de projetos significava uma oportunidade para mim muito grande. E aquilo mexeu muito comigo e com o meu desejo de que aquilo se tornasse verdade. Eu fui selecionado para a vaga, isso foi uma felicidade tremenda. O gerente local de serviços da empresa no Brasil, quando ele foi me dar a notícia, ele foi muito sensível, ele organizou ali uma pequena comemoração para a gente tomar um chopp, ele me dá a carta de oferta de trabalho, e a gente ia comemorar ali mesmo. E o que é interessante até agora destacar nesse processo que eu quis utilizar para ilustrar o processo de transição de trabalho, é que toda a minha preparação, desde a graduação, a pós-graduação com doutorado, depois o MBA em gestão de projetos, nada disso me poupou de momentos difíceis da minha carreira profissional. Eu fui demitido, e isso foi bastante doloroso e marcou a minha trajetória. Mas, por outro lado, se eu não tivesse todo esse preparo, e se eu não tivesse lá atrás como cientista antecipado como esses valores na área de gestão de projetos poderiam ser importantes para a minha carreira, eu não seria capaz de ser aprovado por uma vaga de gerente de projetos e aproveitar uma oportunidade que tem sido bastante positiva. Então, em suma, é isso. É que a preparação, ela não vai eliminar as dificuldades do nosso caminho, mas, certamente, ela é fundamental para preparar a gente para aproveitar as melhores oportunidades que a gente tem na nossa vida profissional. que a gente tem